Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, brincar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Onde é, não vê o peso, a cura, meu paladar Já tem a vontade de fazer o que quiser E matar minha saudade, da pucunha com café Estação das tocas, vou ver o repas do estádio Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou, lá no mangá das caças, vou O forte do prazer, viu, e depois de continuar sair Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, brincar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, brincar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Muito obrigado a todos Um beijo, vou ter que gravar, daqui a pouco eu tô de boa Um abraço, tchau Um abraço, tchau 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 Tchau